Fala pessoal, acho que hoje é o décimo dia do período de espera do Billamong pro Atahiri 2011 Tô aqui caminhando pra ir pro barco com a família local O time que vai pra torre, olha o visual como é que tá hoje de manhã Mais lisinho, sem vento, deve ter uns seis pés de onda lá fora Já vi umas baforadas Então a gente vai ter quartas, semis e a final hoje Raoni, nosso último representante Pegou muito ontem Fez uma bela bateria Tá confiante, tá botando pra dentro nos tubos com vontade Vamos torcer muito pra ele Tem muita gente pegando bem Jeremy Flores ontem fez dois dez Tava impressionante, o Kelly nem se fala, tem muito conhecimento da onda Mas vamos lá torcer pro Raoni, nosso último guerreiro vivo É isso aí pessoal, tá meio dia a gente finaliza Aí vai dar pra curtir um pouco desse paraíso E a galera partindo pro barco E a outra galera pra torre Pra finalizar né Dar uma apreciadinha no visual Sei que tá meio escuro mas Dá pra ter uma ideia da terrinha que a gente tá agora Nosso vilarejo de Terrupo Então é isso pessoal Vocês estão lá né www.aspworldtour.com Último dia do campeonato hoje Vai ter show de surf E até Nova York Um abraço galera Esse é o link direto do Série de Fecho Até Tchau